Vamos chamar agora na jovem guarda sertaneja, Guilherme Santiago! Eu quero sentir o gosto desta paixão fora do meu peito Eu quero ver este amor querendo voltar, mas eu não aceito Eu quero te ver batendo em minha porta e eu não abri Eu quero te ver passar tudo o que passei pra você sentir Eu quero te ver no circo, cara pintada, eu na plateia Eu quero te ver na rua, sem condução, meia-norte e meia Eu quero te ver no sol, a cinquenta graus, sem ventilador Eu quero te ver no frio, sem um agasalho, sem meu amor O nosso amor terminou em guerra, você na lua e eu na terra Você é a flor que me traz espinhos, eu sou a pedra do seu caminho Não somos cartas do mesmo jogo, você é a água, eu sou o fogo Nós inventamos essa paixão e agora o preço é a solidão Eu quero sentir o gosto desta paixão fora do meu peito Eu quero ver este amor querendo voltar, mas eu não aceito Eu quero te ver batendo em minha porta e eu não abri Eu quero te ver passar tudo o que passei pra você sentir Eu quero te ver no circo, cara pintada, eu na plateia Eu quero te ver na rua, sem condução, meia-noite e meia Eu quero te ver no sol, a cinquenta graus, sem ventilador Eu quero te ver no frio, sem um agasalho, sem meu amor O nosso amor terminou em guerra, você na lua e eu na terra Você é a flor que me traz espinhos, eu sou a pedra do seu caminho Não somos cartas do mesmo jogo, você é a água, eu sou o fogo Nós inventamos essa paixão e agora o preço é a solidão